Você tinha uma vida que o senhor não escutava muito bem, né? O senhor não conseguia conversar com as pessoas, né? O senhor reclamava de dor todos os dias no coração. Todo dia o senhor gritava de dor. E hoje? De dois anos e meio pra cá que eu fui em São Paulo. E fez as cirurgias? Também sabe. Então agora mudou muito a minha vida. Isso mudou. A gente passa 20, 25 dias sem me doer. Teve sete infartes, né, vô? Sete infartes caiu. Qual pessoa que aguenta isso, gente? Você tá pensando que a brinqueda dor de infarte? Não é brinquedo, não. E a hora que eu pensava que ia estourar isso aqui, ó. Eu lembro, vô. O senhor gritava de dor. Vai estourar isso aqui, vai estourar. E eu estourava. Graças a Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.